O hotel dos Reis Marcos Aí existe um álbum da Covisa mostrando que esse hotel, pelo abandono a que foi submetido Tem mais de 30 focos de doenças infecciosas aí, realmente trazendo riscos para a saúde da população Existe aí também a possibilidade de haver desabamento, como já houve um, já houve um desabamento Que arriou uma parte da estrutura do hotel dos Reis Marcos Está aqui com a gente, que é o secretário teórico, que sabe que foi feito em estudo Que para se manter esse hotel de pé, com segurança para a população É preciso se fazer um investimento alto, elevado, para recuperar a sua estrutura Para garantir a segurança, para prevenir novos desabamentos Para que as pessoas possam trafegar por segurança no seu interior Para isso aí, esse investimento para recuperar o hotel, para dar segurança à população que porventura for visitar Precisa mais ou menos de investimento de 60 milhões de reais Aí eu digo, os proprietários do hotel do Reis Marcos dizem que não tem interesse e não vão fazer esse investimento Aí as pessoas dizem que o poder público faz, a prefeitura não faz não A prefeitura investe 60 milhões de reais para recuperar isso aí, não Eu prefiro fazer investimento como a gente tem feito em moradias Para abrigar as pessoas que não tem onde forar na cidade de Natal E nós já construímos mais de 1.500 unidades habitacionais aqui na nossa cidade Isso aí sim, mas eu usar 60 milhões de reais do dinheiro público Para recuperar um prédio desse nível, desse quilato, desse calibre Não faço não, me desculpe A prefeitura não fará, pelo menos enquanto a Calvário Dias for precisar Vamos